Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês barra atualizar da minha nova finalização. Nessa finalização eu tenho aí muitos dias de The Afters e claro, muita definição. Eu tô usando esses dois produtinhos, caso você não tenha esses mesmos produtos em casa, você pode usar aí produtos semelhantes. Pra começar essa finalização, a primeira coisa que a gente faz é dividir o cabelo. Na parte de baixo aí eu já venho dividindo ele em duas partes. Logo depois eu já venho colocando parte de creme, parte de gelatina. Gosto aí de misturar os dois na mesma hora e já vim aplicando no cabelo. Eu venho fazendo tipo um processo de inovação mesmo no cabelo, tá? Pra logo depois eu vim fazendo as fitas. Então eu faço com bastante força e logo depois disso é que eu venho aí amassando o meu cabelo e amasso com vontade real. Do mesmo jeito, repito os mesmos passos nas outras partes do meu cabelo. Podem perceber que quando eu vou fazer a fitagem em si, eu venho fazendo com força e logo depois eu venho amassando o cabelo. Sempre lembrando a vocês que eu gosto de partes iguais de creme. Geralmente eu coloco um pouquinho mais de creme e depois de gelatina, tá? Aplico bem, bem no cabelo pra entrar, gente, real mesmo, tá? E logo depois eu enluvo o cabelo, né? Que vem aplicando o produto e venho fazendo as fitas mesmo. Pra entrar e fazer aquela fitagem maravilhosa que eu particularmente amo. Sem problema nenhum de amassar. A gente tem sim fator encolhimento, mas tá tudo certo nessa finalização, tá? Faço a mesma coisa na minha franja, tá bem? Amasso, faço aí a fitagem, ok? E aí a gente já tem esse resultado nele aí molhado. E eu tô louca pra mostrar pra vocês como esse cabelo fica seco. Olha o resultado dessa finalização. Gente, o meu cabelo ficou super definido. Muito, muito, muito bonito. E eu simplesmente amo. Eu aí adaptei algumas técnicas e criei aí a minha própria finalização que atualmente eu tenho amado, tá? Se você gostou aí desse vídeo, não esquece. Se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo. E também deixa o seu gostei e não esquece de me seguir nas redes sociais. Um super beijo. Até a próxima. Tchau! Tchau!